Ando de saudade Ando de saudade quase morrendo Saudades daquele amor que eu perdi Às vezes num sonho louco estou em teus braços E sinto toda alegria que eu não vivi E sinto toda alegria que eu não vivi Naquele adeus se foi a esperança No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças Naquele adeus se foi a esperança No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças Eu busco encontrar um dia felicidade Talvez com amanhã que chega pra um novo dia Eu sei que sem você vou estar perdida Perder quem eu tanto amei, juro eu não queria Perder quem eu tanto amei, juro eu não queria Naquele adeus se foi a esperança No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças Naquele adeus se foi a esperança No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças Naquele adeus se foi a esperança No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças Naquele adeus se foi a esperança No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças No peito esta dor, pois aquele amor só deixou lembranças Obrigado.